E aí estou aqui de volta para falar uma coisa que os quatro peixes que eu tinha, né, no frato desse camarada aqui, eles foram jogando escondimentos. Tem um aqui que está do chute, mas há muito tempo, até agora eu não sou, eu não sei o que é isso. Eu não me lembro qual é a sua vida, é aquela lá no fundo, se eu não me engano. Eu não me lembro qual é a sua vida, mas eu não me lembro qual é a sua vida, mas eu não me lembro qual é a sua vida. Aqui está meu asusinho, asusinho, ele é um pediatra, aqui ele não é muito bom para o pediatra filósofo, eu não me lembro qual é a sua vida, ele tem um problema na cauda, e na cauda aqui ele tem um problema aí ó, a cauda do ele deve estar assim, direto. Eu já tentei escolhendo a cauda para o pediatra de filhote com a fêmea, só que não dá muito nada. Eu vou rober para o pediatra de filhote com a fêmea, só que não faz dinheiro! Eu vou trazer uma palestra como uma fêmea. e aí a gente sabe eu estou muito mais na minha vida Então, vamos lá, vamos lá. Até que tiver perfis que eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. e aí o 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